Um copo vazio e o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do palco Ela é falsa, amor Regala e chora embora O Senhor me conhece Me julgando O céu me explica tudo O amor é feito aqui Pra mim você nem existe Agora estamos quites Você também não Eu vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa e não sei Isso é falta de amor Só pede que eu te dou Tá carente que eu sei aí Se quiser pede que eu tô aqui Isso é falta de amor Só pede que eu te dou Tá carente que eu sei aí Se quiser pede que eu tô aqui